Não deixe enganar pelo óculos e pela altura, ela bate muito. Todo mundo fala que eu pareço muito meiguinha para lutar, mas a aparência não influencia muito lá na hora da luta não. E é só a aparência mesmo. Andressa é um dos novos destaques do Muay Thai Goiano. O nome já diz tudo. Andressa Tratorzinho. Um aluno da gente foi fazer um sparring com ela, foi fazer uma luvinha com ela e aí achou ela muito dura e andando para frente, meia travada, entendeu? Aí ele falou, essa menina parece um Tratorzinho. E veio essa ideia de Tratorzinho e acabou pegando. Mas isso era no passado. Hoje o apelido tem outro motivo. Hoje o Tratorzinho é porque ela é uma atleta dura, vai para cima, gosta da trocação, gosta da porrada, gosta de ser um atleta dura. Então, esse nome Tratorzinho vingou por causa disso. Ranieri é o treinador da Andressa. Atleta, tem 18 anos e começou a lutar há 3 anos, por indicação médica. Eu fiz um exame de sangue, meus exames deram alterado. E minha mãe me colocou para fazer Muay Thai, porque desde pequena eu sempre gostei muito de luta, de assistir. O que era só um esporte de lazer está virando profissão. Já são vários títulos. O último, o cinturão na categoria peso palha, disputado na semana passada. São muitas conquistas, apesar das dificuldades. Andressa não tem nenhum incentivo público e treina no tatame improvisado na casa do treinador, no setor fim social em Goiânia. A gente depende muito de material para treino, luva, atadura, caneleira, capacete, cotovelo. Aí a gente fica meio debilitado de treinar aí, entendeu? Mas a gente vai alcançando aí, vai conquistando e vai lutando aí e as vitórias vão vindo, né? Todos os dias, a Andressa treina entre 4 e 5 horas. E não é só Muay Thai não. Ela treina também jiu-jitsu, luta olímpica e boxe. Tudo isso porque, em breve, ela espera se tornar uma lutadora profissional de MMA. O meu forte agora é o Muay Thai, mas a gente está treinando muito as outras modalidades também. Para mim, estrear no MMA profissional, né? E o sonho de todo atleta do MMA é os maiores eventos. O UFC, o Bellator, o Invicta, que é um evento feminino, né? E esse, então, é o nosso sonho. E ela se inspira em grandes atletas. A goiana Sara Frota, as brasileiras Jéssica Batistaca e Amanda Nunes. E as americanas Rosina Maiunas e Paige Vanzan. Todas do UFC. Quem sabe, em breve, não tem uma Andressa Tratorzinho no meio dessas grandes atletas. E as americanas Rosina Maiunas e Paige Vanzan.